E aí galerinha, beleza pura, tá mais aqui um vídeo né, pra vocês, eu tô aqui com ponta ainda, sem poder fazer nada, hoje faz 14 dias que eu fiz a cirurgia, o dia de hoje né, não sei se esse vídeo vai rodar daqui duas semanas, então mas tá bom, tá ruim mas tá bom, nós estamos aqui também parados nessa quarentena, quarentena de 18 dias, aliás a quarentena agora tá 60 dias, eu tô de quarentena de 60 dias, já faz 60 dias tá parado aqui, pelo menos aqui na minha cidade, e o governador falou que vai ficar mais tempo parado, o pessoal não tá obedecendo, então vamos lá, o pessoal tá pedindo pra mostrar, é, o motor, tá, então esse vídeo é específico só do motor, então eu mostrei os motores em alguns vídeos, mas o pessoal ficou preguiça de rever, ele falou, não Marcos, faz um vídeo só do motor, pra gente ver o motor de perto, então esse vídeo aqui eu vou dar o close do motor, e falar a especificação dele, peso, tá aqui do lado aqui, e é isso aí, é, deixa eu dar o seu like no final do vídeo, inscreva-se se você não quiser ver ainda, assiste o vídeo tá, os vídeos anteriores também assiste, não só do helicóptero, mas assiste da áudio de violão, da áudio do Chaco, os outros vídeos que eu tenho lá de casamento, de filme, de curta-metagem, tudo é eu que fiz, os vídeos, os vídeos que eu tenho lá do canal, tudo é produzido por mim, tá, é, os vídeos que eu tenho 15 anos, tá, os vídeos bonitos, tá, só assiste, porque você não tá fazendo nada dessa, nessa epidemia, nessa pandemia, então vamos lá, pra ver o motor de perto, vem comigo. Bom, vamos começar aqui pro lateral primeiro, né, esse escapamento dele não é o original, tá, esse equipamento eu que fiz, então o motor é esse aqui, ó, é um Hotax, 650 cilindradas, 2 tempos, refrigeração a água, tá, ele é o Bombardier, é o Hotax Bombardier, esse Hotax é usado no jet ski, tá, jóia? Agora vamos filmar de frente, aqui ó, tá de frente, tá, são duas velas, que é dois cilindros, embaixo aqui fica o magnético dele, ele é a partilha elétrica, aqui tá o motor de partilha dele, né, que assona a partilha elétrica, ele tá sujo assim, porque derrama gasolina, tá no tempo aqui, poeira, tá, por exemplo, eu vou dar uma limpezinha nele, esse, é, distribuidor dele aqui é original, só esse equipamento aqui que eu fiz, ó, o equipamento dele é bem mais pesado, eu fiz equipamento mais fino, direto, essa parte que vem nele, ó, segundo o especialista de jet ski, diz que tem que ter, é um contrapeso, peso, mas eu ainda quero tirar daqui, pra diminuir o peso, então ele é o Bombardier, vocês estão vendo aqui, a cor original dele é um amarelo, aquele amarelo que tá ali, ó, no cantinho ali, que tá vindo amarelo, quando eu comprei ele já veio, é pintado essa cor branca, mas a cor original dele é amarelo, então, essa aqui é uma bomba de água externa, que eu fiz pra ele, aquela bombinha de aquário, que ela joga água, ela joga muitos litros por minuto, muito boa, aí eu fiz essa adaptação aqui pra ela, pra ela poder ter uma bomba d'água, né, agora eu vou do outro lado ali, ele é um motor que pesa aí, aproximadamente uns 45 kg, só ele, né, sem o escapamento, e sem aquela parte de cima ali, ó, então você vê o tamanho dele, não é um motor muito grande, motor pequeno, muito forte, ele tem o torque fenomenal, tanto é que essas transmissão aqui, ó, eu já refiz ela bastante vezes, porque a hora que eu acelerava, ele danificava, ele saía daqui, ó, ele saía o acoplado dele, e esse acoplado dele, eu tô achando que eu vou trocar ele, eu vou ter que pôr o original do jet ski, que quando ele dá um toque muito forte, ele não tá aguentando não, ele tá soltando esse acoplado aqui, porque ele não é de parafuso, ele só amborracha no meio, né, pra vibração, e aqui é fixado solto, então a hora que ele gira muito forte, é, primeiro, o último teste que eu fiz, ele não aguentou não, aí eu fiz umas modificações no rolamento lá em cima, mas eu tô achando que eu vou ter que pôr o acoplado do jet ski, que ele é mais seguro, né, é também o original também dele, né, porque esse aqui é adaptação, esse aqui tem aquelas bombas de água, então pelo torque dele, e essa peça aqui eu vou tentar tirar ela, vou conversar com os especialistas, se não tiver problema, porque esse aqui é um peso, é maciço aqui, ó, aí eu vou ir tirar uns, deve pesar uns 5 kg, de 4 a 5 kg isso aqui, ó, não é menos não, é que eu tô diminuindo, é a hora que eu for lá ver o, isso aqui, né, a hora que eu for comprar essa pecinha aqui, aí eu vou perguntar ao especialista, se eu falar que não tem problema, aí eu já vou tirar esse aqui, a gente já tira ele, já faz adaptação, uma beleza, ele já tira uns quilinhos dele, né, então, esse vídeo é só do motor, então, é um detalhe, preciso dar uma olhadinha como é que ele é, tá, é o Hotax Bombardier, do jet ski Senyud, né, vou debaixo dele aqui, aqui tem a marca Hotax dele, dá pra vocês verem aí, da capinha dele, tá sujo, tem uma limpeza nisso aí, tá vendo, é o Hotax, Hotax Bombardier, então, eu vou suspendendo aqui devagarzinha, aquela caixinha ali, como se fala azul, se fala roxo, é o carburador dele, não tô podendo levantar não, fazer força não, tô aqui arriscando aqui os meus pontos, que ainda tá aqui na minha barriga ainda, então, no jet ski, essas partes aqui, já tudo refrigera da água, né, vocês verem aqui um caninho, onde põe a água, e aqui já não é, o escapamento também não precisa, então, tá lá pra vocês verem aí, certinho, né, vocês querem ver de pertinho, então, aqui eu ligo a bomba da água dele, deixa eu dar pra escutar, a água aí, tá vendo, circulando aí dele, certinho, gente, tirou as dúvidas? Então, o motor é 650 cilindrada, dois tempos, refrigeração à água, pesando, só o motor, sem escapamento, aquele peso ali, ele pesa uns 45 a 44 quilos, tá, partida elétrica, e eu fiz a adaptação dele, da bomba d'água, do radiador, o reservatório d'água, outra coisa que eu fiz de, de adaptação dele, foi isso, agora eu vou dar um giro aqui, mudei o acelerador do helicóptero, tá vendo aí, até os últimos vídeos que vocês viram, foi do, do sistema de, transmissão dele, que forma assim, ó, você acabou de fazer, fazer um barulho, agora não, agora tá assim, só tem um joguinho aqui, tá vendo esse joguinho aqui, assim que eu sarar, eu vou tirar ele, que é aqui, aí o joguinho é bem aqui, ó, foca, 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 não quer focar não, mas tá dando pra vocês verem, então eu vou tirar o joguinho aqui, assim que eu sarar, eu já vou tirar o joguinho aqui, ele vai ficar sem jogo nenhum, vai ficar perfeito, se Deus quiser, nós vamos ao maior lugar, pra testar ele, eu sei que vocês estão torcendo aí também, tá, pra gente poder testar ele, eu também tô ansioso, vai tá prontinho, o simulador dele, só tá pegando por ele aqui, que é o agacitento seco, vocês estão torcendo, aí eu tô torcendo aqui, pra gente arrumar essa, esse teste nele logo, né, então o vídeo vai ficando por aqui, tá, gente, esse vídeo aqui foi sugestão do amigo nosso, que é inscrito no nosso canal, ele pediu, é do Ronaldo Cordeiro, mandar um grande abraço pra ele, tá rolando, que é a sugestão que você pediu, mostrar o motor, então ele tá aqui, só específico do motor, eu creio que você tirou as dúvidas dele, desculpa da filmagem, que eu tomei, meio, os pontos aqui ainda, a gente não pode, ficar forçando muito, tá, e vou torcer pra que tudo dê certo, gente, se não tá dando certo a sua vida agora, mas vai dar certo, a palavra tem poder, então eu lanço uma palavra agora, de esperança, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de alegria, tá, que nós estamos precisando de ser alegres, esse país, nós estamos precisando de ser alegres, para poder desenvolver nossos projetos, tá, uma palavra de confiança, de certeza que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, ok, então essa palavra que eu lanço hoje, agora pra vocês, todos os inscritos do meu canal, pra minha família, pros meus amigos, aqueles que assistem o meu canal, e não se inscreveu ainda, eu lanço também a palavra pra eles, tudo vai dar certo na sua casa, tudo vai dar certo na sua família, tudo vai dar certo com seus filhos, deixa que Deus, toma conta de tudo, Deus está no comando, é Ele que promedecia tudo, é Ele que faz tudo acontecer, ok, então confie em Deus, eu lanço a palavra, e profetizo na sua vida, tudo já está dando certo, em nome de Jesus, um beijo, um grande abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. tchau, 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 tchau. Obrigado.